Por que estamos há 10 anos criando os melhores híbridos de milho? Porque temos uma relação especial com o tempo. Sim, com o tempo. Para Morgan, o tempo também é híbrido. Um cruzamento perfeito e precioso de passado e futuro. Um passado que começou ontem. Isso mesmo. 10 anos pra nós foi ontem. Somos uma marca jovem, inquieta e inovadora. Um híbrido de experiência e pioneirismo. E o nosso futuro começou ontem também. Desde o início, estamos pensando na frente, no amanhã. Um rico encontro de gerações e vivências. E por sermos visionários, conseguimos entregar uma genética de resultado e sementes superiores. É nesse cruzamento entre passado e futuro que vivemos o nosso presente. Um híbrido de reconhecimento e conquistas. Porque somos eficientes em tudo o que o produtor precisa, na busca pela melhor semente e por maior produtividade. Nos últimos 10 anos, usamos o tempo a nosso favor. E vamos continuar assim. Porque não temos tempo a perder. Morgan, 10 anos. Inovação a todo o tempo. Inovação a todo o tempo. Música Legenda Adriana Zanotto